A Maré, minha enteada, achava que ia ficar à frente dos negócios do pai. E que teria um lindo futuro pela frente ao lado do Orlando. Depois que eu te encontrei, é que eu descobri que eu amo de verdade. Até que eu mexi meus pauzinhos. Dei uma rasteira que fez ela cair. Na cadeia. Ela usou o poder da influência dela pra me isolar aqui. Foi lá que ela descobriu que estava grávida e não conseguiu ficar nem com o filho. Levem o meu filho com vocês. Fugir dessa maneira prestes a dar luz. Agora seu filho está desaparecido e a culpa é sua. Ela jura que vai dar a volta por cima. Mas é o que veremos. Em março, a nova novela das seis. Se vem do coração, é amor perfeito.